Oi, eu sou o FakeBond, estou aqui pra mais um vídeo, bom, no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo muito da hora Bom, no meu último vídeo de HG, um vídeo de dois em um, eu falei que eu tinha comprado um teclado, mano, e olha só Então hoje eu vou abrir aqui pra vocês e mostrar, eu não vou mostrar meu setup nesse vídeo porque ainda faltam algumas coisas, beleza? Mas se você quer um vídeo de setup, deixa seu like que em breve eu vou fazer, eu prometo, beleza? Beleza, mano, vamos começar a abrir aqui, velho, eu tenho uma tesoura aqui do lado E... como que abre isso? Vou abrir essa caixa primeiro, daí na hora do teclado mesmo eu vou mostrar melhor pra vocês, beleza? Beleza, mano, vou abrir aqui pra vocês verem, deixa eu tirar isso daqui e ó, já tá ali dentro Eu vou colocar aqui um pouco mais em cima, pra vocês verem eu tirando, meu Deus, da caixa, beleza? Ó, vou pegar ele aqui e... Ah, tá aqui em mãos, moleque Bom, o que eu peguei foi o Black Riddle X Tournament Porque no meu vídeo de setup vocês vão ver, meu setup é bem pequeno, tipo, aqui é tudo meio apertado É... mas é esse daqui, mano, ó Black Riddle X Tournament Edition Peraí, vou apoiar aqui e vamos lá, corta o primeiro durex aqui, ó Ih, rapaz, a caixa some por causa do chroma key? Eu esqueci disso A caixa some por causa do chroma key, ó Mas ó, aqui do lado tá escrito Razer E aqui... Tá escrito Razer Eu vou tirar aqui o chroma key rapidinho Bom, já estou de volta aqui sem o chroma key dessa vez, ó, como você pode ver Pra você que não segue meu Instagram, segue aí, porque lá eu mostrei como que é meu chroma key e tal E agora dá pra ver melhor Muito burro, eu esqueci que a razer era toda verde E fui mostrando e esqueci que eu tava com o chroma key ativado aqui Mas, ó, como a caixa é agora, certinho Vou cortar aqui, mano, os durex que tem do lado Que tem uma porrada de durex, né, mano Vamos aí Aí, cortei um lado Mas passa assim a tesoura mesmo, ó Só aqui, ó Aqui, ó Pronto Aqui ele tinha durex, ó, pra abrir e... Calma Ah, moleque Nossa, velho, ele vem muito bem embalado, se liga Caraca, ele vem com uma plaquinha E aqui, ele vem com um negócio da razer Vamos tirar isso aqui primeiro Vou deixar a teclada aqui de baixo ainda Não vou abrir, né, mano Aqui é tudo, ó Vem isso daqui da razer Ui, passou um caminhão Bom, vem isso daqui da razer, mano Ó, é um negocinho que a razer sempre manda Em mouse, teclado, esse tipo de coisa Aí aqui tem um manual E aqui, os adesivinhos da razer padrão, né Como o meu chroma, ó, ele fica todo louco, ó Tu, 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 tu Não sei se dá pra ver muito bem aí, né, Bicão Mas, tudo bem E agora, vamos para a parte mais esperada Ah, o teclado, mano Bom, pra tirar ele Eu acho Caraca, olha que da hora Ele tem um escrito aqui, ó Calma Eu devia estar gravando isso numa mesa, algum lugar assim Mas não É porque, na real, tá tudo bagunçado aqui Mano, eu não consigo tirar Ah, isso daqui tem que abaixar, não tirar Boa, boa Aí aqui, nossa, saiu o teclado Está aqui Vou deixar a caixinha da razer aqui Não vem mais nada Não, não vem mais nada Tirar aqui a parte do lado E Está aqui, mano E agora, a parte que acho que todo mundo gosta, né Que, ó O barulho do teclado da razer, mano Que foi também Um dos motivos Pra quem não sabe Isso daqui é um teclado mecânico, né, mano Acho que é difícil você não saber Qual que é a diferença desses teclados X, né Do Black Widow X Pro Black Widow normal É... O meu Tournament Que é o... Sem a parte numérica do lado Porque, como eu já disse Meu setup é pequeno Nossa, o fio vem todo embolado, Razer Que coisa feia Parece os meus fios Tipo, a diferença é que Aqui do lado não tem E, mano, ele é muito pesado Vocês não têm ideia Ele é muito pesado Muito, muito É... Aqui do lado Ele não tem as bordas E ele é um pouco mais levantado Se eu não me engano Outra coisa que muda também É que as teclas, ó Elas ficam meio que em curva, ó Como você pode ver aqui A tecla fica meio que curvada, ó Que é uma coisa que não tinha antes, ó Elas eram todas as teclas retas E agora elas têm meio que uma curvinha Beleza, mano Agora eu vou desconectar meu teclado antigo E vou conectar esse daqui, beleza? Mano, uma das coisas que eu sempre me perguntei Quando eu chegava, é... Quando era teclado da Razer Que nunca ninguém mostrou nos reviews É como que é logo depois que liga Como que ele fica Qual... Qual a cor que ele vem, né, mano? Então eu vou conectar E vou deixar ele aqui E vocês vão ver em primeira mão Só que eu preciso colocar aqui atrás Então o meu ódio vai ficar uma merda Mas vocês podem ver, ó Ele vem com esse preset de pulsar, né, mano? E vamos ver aí Deixa eu puxar o microfone um pouco mais pra cá Agora sim Está arrumadinho aqui o meu setupzinho Então, galera, como você pode ver aqui Eu já tô com o Black Widow aqui na mesa, mano Ele ficou desse jeito Aqui ficou o negocinho do Razer Vou deixar ele... Vou colar ele no PC Eu tô com o áudio um pouco longe Porque... Pra gravar isso daqui Eu tive que tirar o Blueyard Que ele fica aqui, ó Ele fica aqui É... Porque eu cal... Porque como eu falei Eu ainda não quero gravar setup, né, mano? Mas é isso aí Aqui do lado tem o meu mousepad O meu mouse é só pra dar um spoilerzinho Esse daqui é o meu mousepad G Fallen E aqui do lado tem o Defender, ó Vou só mostrar ele um pouquinho, ó Beleza E ficou assim, mano Eu vou deixar aqui Tem outras funções também Mas eu não sei se eu vou usar, ó Aqui embaixo Eu com a minha meia Da Santa Cruz Aí Patrocina nós, Santa Cruz Mas é isso, basicamente, mano Vou abrir aqui o Snap Mas, ó Tem vários efeitos Esse tem esse Esse aqui é os padrões, né, mano? Que quando essa tecla Ele fica da cor Tem no... Respiração, né, mano? E você pode escolher a cor também, ó Eu posso escolher, tipo, roxo, por exemplo Ele vai ficar pulsando roxo É... Ciclo de espectros, né, mano? Que ele fica... Igual veio o padrão, né? Ele vai, daí ele vai mudando a corzinha devagarzinho e tal É... Brilho estrelar que ele fica, ó Algumas cores piscam Eu posso escolher a cor também que piscam Se eu quiser azul, ó Ele fica azul Tem estático, né, mano? Da cor, pá Eu posso deixar todo o meu teclado vermelho se eu quiser Todo de uma cor Tem um daqui esse aqui que é o mais popular que todo mundo usa E que provavelmente eu vou usar porque é o mais bonito, né, mano? E tem esse que é o Propagark Quando você tecla 1, ó Ele vai pros lados Dá pra mudar a cor também, ó Deixar branco, por exemplo Fica bem bonito, mano E eu acho que é basicamente isso Deixa eu ver aqui o que mais dá pra fazer, ó Dá pra gente mesmo criar um negócio, né, mano? Quer ver? Deixa eu... Eu só não sei como que faz É, mano, então eu acho que É isso Eu vou usar mesmo O... Esse daqui da onda, né? Porque todo mundo usa esse Porque eu também acho muito bonito É isso então, mano Obrigado aí pelo vídeo Valeu aí Graças a vocês tendo o Black Widows É nóis, mano Valeu, falou e tchau Então, galera Eu tô aqui no outro dia Antes de acabar esse vídeo Mano, eu vou deixar um PVPzinho aí pra vocês Nesse dia eu ainda não sabia mudar as cores Do jeito que eu queria do teclado Então eu só joguei com ele no estilo ondinha Mas você pode me seguir no meu Instagram E ver os profiles que eu uso Que é tipo, as cores Eu vou deixar um gostinho Pra você querer ver Todos os que eu uso Vai ter todos Tipo, vai ter o link do meu Instagram aí na descrição Você pode ir lá ver Que vai ter todos os que eu tô usando Se você ver logo depois desse vídeo Lá vai ser o primeiro foto Primeiro vídeo, né Dos profiles que eu uso Se você não estiver vendo No dia que esse vídeo foi lançado Vai ser alguma foto Tipo, é só você dar uma procurada lá Provavelmente um vídeo Com o Black Widow, beleza? Então é isso Eu vou deixar um PVP Com o de ondinha, né No escuro Porque eu gravei no escuro Porque eu achava legal E eu vou deixar outro PVP aí Com um dos que eu uso Que é tipo uns trovão Que fica caindo Mano, é muito da hora Vocês vão ver Então é isso Bora pros PVP E é nóis E é isso Olha só Então é isso E é isso E é isso Tô E é isso 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.